Oi, 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 que as novinha da 17, é o talento raro, as novinha do 12 e do 5, é o talento raro, as novinha da Marconi, é o talento raro, chupa muito bem, cê tá pra caralho, chupa muito bem. Cê tá pra caralho, chupa muito bem, cê tá pra caralho, com as novinha da 17, é o talento raro, com as novinha aqui do bailão, é o talento raro, com as novinha do 12 e do 5, é o talento raro, ela chupa muito bem, cê tá pra caralho, ela chupa muito bem, cê tá pra caralho. As novinha do baile, é o talento raro, aponta pra sua amiga piranha, que é o talento raro, aponta pra sua amiga piranha, que é o talento raro, aponta pra sua amiga, que é o talento raro. Chupa muito bem, cê tá pra caralho, chupa muito bem, cê tá pra caralho, chupa muito bem, cê tá pra caralho.